E as exportações brasileiras de melancia cresceram bastante no primeiro quadrimestre deste ano. De acordo com operadores de mercado, essa é uma situação atípica para a fruta nestes primeiros quatro meses do ano. Isso porque ela tem uma maior demanda no segundo semestre sempre. De acordo com informações, a justificativa tem a ver com a qualidade da fruta que foi produzida no Brasil neste ano. O clima em 2016 foi favorável e, portanto, a fruta colhida é muito positiva. Além disso, tem tido uma menor demanda aqui no Brasil. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, entre janeiro a abril deste ano, o Brasil exportou 15 mil toneladas de melancia. Um volume de 38% a mais se comparado às vendas do mesmo período do ano passado. A melancia foi a quarta fruta mais exportada no período e a que teve o maior crescimento nas vendas. Na sequência, apareceram a manga, o mamão e o limão.